Música Tranquilidade, cê sabe que a bala tá no pente Sou natural, eu só entorpeço a sua mente Isso cê tem que ver, então cê pode pai Se prepara, pois na base eu vim pra te mastigar Não é questão de engraçar a voz ou a sua é fina Ah, o problema não é meu se a vozinha é de menina E o César vem agora e taca na sua ferida Vacilão, cê sabe que é favela, é Krauk O barulho deu quebrando sua costela Cê sabe pra ser o que eu te jogo pra um balão E isso daqui é a minha composição Eu falo César, 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 porque é autoafirmação Tranquilo, você não é um MC que se presa Eu chego aqui tranquilo porque minha ideia pesa Aí cê quer ter uma chance de me vencer César Então olha pra esse crucifixo e reza Tá tranquilo, pode pá, acredito na oração pra poder fortificar Também é minha força e minha virtude Mas a oração não é o mínimo, pois o máximo é minha atitude O máximo é atitude, então eu faço a rima agora sempre E essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante, a emoção Por isso que Jesus não dá farinha e sim pão Pode pá Mesmo assim, eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu talento e oração e eu devolvo isso pra ele Aí irmão, tranquilo Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também ouro Jesus Por isso que quando eu pego o microfone Eu falo minha luz Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos, só que só exalou aqui uma grama Então bota pra casa, pode pá Não adianta Jesus dar luz se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalo uma grama Bota meu pião, porque eu te vou exalar, alguém te chama Bota meu pião, tem que me passar Mas eu trocuro, pesado, chegando até o fim Você exalaente, dama, tipo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te vai de pu E onde corto em pedaço, amigo, me chame de Matipu Ei, meu amor, te chama de Matipu Flávio, irmão, eu vou da norte até a sul Ei, eu vou da norte até a sul Pode me esquartejar, que eu jogo você e loto tipo Deadpool Jô, 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 aham, aham Ele é o Deadpool, pede socorro É um prazer se regenerar É um prazer te matar de novo Porque isso na mente, infelizmente, não pode ressuscitar Oh, 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 oh Oh, vai lá Quando o samurai rima, não abala minha estrutura Faço a obra-prima que cava sua sepultura Logo mando pra bala, cê tá ainda no prefácio César chega e abala Intercala logo com a galera um alvoroço Trampando todo dia pra coroa nunca ter desgosto Trampando de agosto a gosto Porque o Anderson Silva quebra canela Eu quebro seu pescoço Esse é o freestyle pra você aprender Não é questão de santo É que eu rimo com espírito E você não aguenta, sabe que isso é nítido E um livro pra você ler é aquilo que eu te indico Pô Aê, então bota o capacete César no mais Restou o último primo pro meu strike Já bota, cê só que cê te manda pra bala Cê tá chegando com o conhecimento que é impecrada Sabe que você é fraco No freestyle então assuma Meu coração é de pedra Mas pode ter até chuva de pedra Pois a pedra você foi Ele falou de boliche Cê vai vendo que agora sai de chatice Cê não entende a parada Cê não é bola de boliche Mas hoje a sua cabeça sai furada Tá ligado? Mas só que você não tem o desenvolvimento Cê pode furar todo o espaço do meu plano Porque eu vomito livre é mais conhecimento Que eu lembro que é freestyle Que eu não tô desmerecendo Ele com vida livre não Ele desabata Porque é contraditório Juvalibro pela capa Mas é possível A capa e o conteúdo interno é ruim Então volta pra casa é rap na caminha Aê, eu nem sou o problema Aê, nem preciso Cê nem tem a ideia Olha o som É muito fácil para vir na parada Sério, cê esperou a batalha toda Pra usar essa decorada Essa é a varada Cê é livre Mas aqueles livros já estão pra caralho Gente, fora Isso daqui é freestyle Eu sempre faço de coração Você é seu SP Você achou legal conexão Um dia eu colo lá Cê tá ligado E sempre que eu vou chegar Faço freestyle mais preparado Se tem muita gente Isso é verdade Com uma pessoa humil Vou rimar com a mesma vontade Pra mim isso não muda E tá legal Eu vou chegando mano Rimando aqui no instrumental Isso daqui é aldeia Nós não trama Colando resistência Mesmo com chuva aqui Toda semana Semana passada não teve batalha Tenta a sorte Não tem problema Essa semana nós tá o triplo mais forte Yau, yau Ae Você que fez comparação Isso é falsidade Eu faço rima boa Essa que é a realidade Até falo que tá chovendo Isso é verdade Mas o César não é chiva O César é tempestade O César é tempestade Um trofão Pra acabar o pensamento Em ebulição Pois eu levo a sério Não tem brincadeira Não é ponto de vista O ponto da vista Que cê tá com cegueira O César é tempestade Te cala, intercala, rima E com certeza te abala Te bota no porta-mala Manda pra guarda-la rala Pode crer Porque é rejeitada Tem SB Agora vai cair Você pode pá Porque é essa aldeia Que esse cacique Nunca vai dominar Você faz um gol de bunda Pega a visão Pela o que tá soltido Onde está na esquina No problema Não Porque ao que fala Do bonézinho O ataque é livre Diz a lenda De quem vê o boné Não sobrevisa Essa aqui tá com o César Sobre a menino César transcriou O boné que é assassino De novo uma valerzinha E eu vou perguntar Já dei ideia em você? Não Só com mentira Você vai ganhar Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não 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 Esse açúcar de cirilo é añcada Mas o cirilo tá no adjunto E a surra é nombrada Não sabe Na levada Chamou a namorada Pra ajudar na decorada Rollå Roll 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 Do whose best Aí, nunca dei ideia nela, é você que tá querendo, você pegaria o César? Nem mudei Se ela não quer ficar comigo, demorou, só uma pergunta maresia, quem te perguntou? Tranquilidade, satisfação de novo aqui, colar, fazer a rima boa, eu vim pra me expressar Não cabe no caixão, irmão, então pode par, porque é muito conteúdo, sempre vai transbordar Você tem que entender, é assim que se faz, mas acho que aqui você não se mostrou capaz Não é questão de nível, cê sabe, você é banal, o boné caiu, pra ver se fica do jeito da sua moral Que é bosta, o César te esculacha, apago com a borracha, porque de otário o César te taxa Falou até de primata, parceiro se destaca, um primata não pergunta, um primata só ataca Tranquilidade, hoje eu me espalho em volta preta, César agora para acabar com esse careta O cara falou que é de virona, uma treta, César em si, agora é sua tarja preta César em si, agora é sua tarja preta César em si, agora é sua tarja preta Cês sabem que eu tô falando aqui, sabe, pra vacilar Porque agora, infelizmente, você vai pro céu Você é imperador, meu exército é de Israel Apenas, infelizmente, agora você vai ser assassinado Porque no Vista de Pertarim, você não acredita, esquece a sopa Porque o meu Vista aí é pimenta Então começa, é peso nas ideias Então vê se não estressa Hoje eu vou te partir igual pangeia Mas não é os continentes, eu separo a sua mente Até porque você cola, mas pena e tem competente Você não é coméia, que você não solta a coméia do rap Cê tá ligado pra mim, cê é um moleque Te bato e não canso de te bater Eu vou te bater tanto até seu rap esgotar, pode crer Tudo bem, mas eu não falei coméia Deve tá suda porque eu falei pangeia Isso aqui faz mal, é mais que uma assembleia Se você falar essas merda, eu vou pisar na sua fratéia Eu não importa o que cê fala, eu falo o que cê quiser Cê tá ligado, parça, não vai tirar o fato de eu ser mulher Eu falo o que eu quiser, cê não pode tirar isso Tá ligado pra mim, seu rap, seu freestyle é um lixo Eu respeito todas as minas, pois é o berço da cultura Eu não respeito você, não é pelo gênero, é pela postura O calça e na mouse é tudo o que eu queria É o yin e o yang, eu teme o sangue A paz mais capaz de ser fogo no bang Nós é bumerangue, vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Porque nossa noite sem ará pra acabar Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo